Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para mostrar uma customização que eu vou fazer num prato de 20 polegadas na marca Octagon, modelo Groove, Soft Crash High de 20 polegadas. É um prato Nega B8, depois ele está sendo feito em B10 agora, não sei muito bem, tem esse acabamento manchadão, vou remartelar esse prato para tirar esses martelamentos pneumáticos aqui, para adicionar um pouco de complexidade no som e nem tanto para mudar a curvatura do corpo dele, que está bem legal no refúgio, já deixou basicamente o que eu preciso, só algumas correções de borda que eu vou fazer, vou fazer um martelamento nessa cúpula também e daí eu vou tornear o prato, ele vai ficar novinho, provavelmente eu vou deixar a cúpula escura, vamos ver, quem me mandou o prato para customizar, eu tenho que perguntar se eu posso deixar essa cúpula rústica e eu vou gravar o som dele antes e aí no final da documentação que eu vou fazer da transformação, a gente vai conseguir comparar o som do antes e depois, a ideia é deixar esse prato mais leve, macio e encorpado, vamos lá. Tchau! 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 Tchau!